José Dias da Silva, em 79. Como foi que o senhor entrou na rede de Ação Cearense? Em milho, na década de 44. Nessa época eu jogava no subúrbio, lá no Venturoso. E nessa época tinha uns olheiros, sabe? E eu tive sorte de um olheiro me trouxe aqui para o Ferroviário. Aí eu me apresentei e nessa época era o senhor Caracas. Aí ele foi me contratar, contratou não, porque o contrato nosso era o emprego. Aí desde 44 que eu sou funcionário da RVC. Nessa época era a RVC. Agora é a Rede Ferroviária Federal. Desde essa época que eu, até década de 50, por aí, eu sempre joguei. Ah, não, aí eu fui trabalhar na oficina, né? A oficina Demócrica de Rock, antiga Urubu, que naquela época só chamava oficina de Urubu. Lá eu fui trabalhar como eletricista. E me apresentei como supervisor de eletricidade, de manutenção, manutenção da oficina. Tinha Maria Fumaça. É, tinha. O senhor gostava mais da Maria Fumaça ou da diesel? Ah, da diesel, porque a diesel não tinha trabalho. Eu cansei de estar escarado para jogar domingo. E dia de sábado eu ainda estava na oficina, esperando que a locomotiva criasse pressão para poder testar a instalação das máquinas, que eu trabalhava fazendo a instalação das Maria Fumaça, sabe? E eu tinha que estar lá para testar se realmente a turbina estava bem regulada ou não. E dava muito trabalho? E era rapor. Mas, graças a Deus, venci. De instalador passei para supervisor. E até hoje, foi em 77 eu me aposentei. E fiquei como aposentado. Não, graças a Deus, nunca me acidentei. Peguei, assim, um negócio de choque, assim, maneiro, sabe? Mas, sempre acontecia porque quem trabalha com esses negócio de carpintaria, sempre aquelas máquinas perigosas, aquelas... Às vezes cortava o dedo, uma coisa, mas era... Em relação à quantidade de servidor que tinha, os acidentes eram diminutos, pouca coisa. Não, o que houve, eu não me recordo da época, foi em Piquet Carneiro, foi um dos maiores acidentes que houve, mas foi na serra. Nesse tempo eu estava trabalhando na oficina, só o conhecimento. Bom, tenho, muitas recordações. Perdemos muitos amigos, principalmente futebol, né? Na minha década, eu acho que tem poucos, vivos ainda. Faleceram uma porção deles, como o Vicente Trajano, o Fernando, o Pipi, o Índio, e muitos outros. É só da nossa amizade, da nossa brincadeira, do esporte que a gente praticava, tudo amigo, não tinha inimizade, não tinha... como hoje, né? Hoje a gente, naquela época a gente podia brincar, andar, viajar, não tinha perigo nenhum. Hoje ninguém pode mais. Às vezes eu tenho vontade de passear, mas tenho medo de assaltos, dessas coisas. Então a minha etapa quase toda foi com uma oficina, como a manutenção das máquinas, de ponte rolante, motores elétricos, tudo eu tomava conta da sessão. Bom, podia fazer até melhor, né? Porque a gente tem muita saudade até do tempo antigo. Mas eu acredito que em certa circunstância hoje está melhor, né? Principalmente em vencimento, né? Porque no nosso tempo o vencimento era pouco, ganhava pouco. Mas em compensação, hoje o ordenado é melhor, né? Mas a gente tem mais responsabilidade. antigamente não, a gente vivia uma vida mais tranquila, hoje uma vida mais agitada. É, não tem. Seria uma boa, né? se ela seria que nunca tivesse ela terminada, suspendida, tivesse aumentado cada vez mais. Facilitava mais o transporte urbano, o pessoal mais carente, para passagem mais barata. Mas questão de política, né? Ah, naquela época era mais, dava mais problema, porque a gente tinha que, principalmente o goleiro, ele tinha que se defender e defender a bola. Porque hoje não, hoje o goleiro joga, tem a liberdade de... Antigamente não, o goleiro pegava a bola e tinha que se defender do adversário que era em cima. Teve vezes até de goleiro fazer gol nele mesmo próprio, porque o jogador ficava em cima acorçando até o cara entrar, chegava até entrar no gol com bola, com tudo. Hoje não, sempre tem mais proteção, o goleiro tem liberdade dentro da área de sair, que qualquer uma coisa é falta. Muito diferente. Bom, isso era porque nós tínhamos, jogávamos por amor a camisa, era conhecido, não era como hoje, que hoje cada jogador é apartamento, é carro do ano, nós naquela época não tinha nada disso, era só o mesmo emprego e estamos conversando, de jogar e ganhar, porque se perdesse ainda era chamada atenção ainda. muita. A sua pergunta só dá pra ver? Muita. Muita. Muita do emprego? Tanto do emprego como dos colegas, coleguismos, as amizades que a gente fazia, tanto fazia do Ferroviário como dos outros times, Maguari, do Ceará. Ali a briga nossa era só dentro do campo, depois fora do campo era só uma brincadeira. Tempo que tinha jogador de renome, o Vinadio Mito Atonho, João Brega e muitos outros daquela época, o Dalino. Tinha turma que gostava mesmo de jogar o futebol e o Brasil merece uma estrada de ferro tanto para transporte humano como para mercadoria, para indústria. Tudo é necessário. Quanto mais transporte, melhor. Carlos Alberto Pereira, 76, hoje é 4 zagueiro hoje. O senhor era o que na época? Central Ralph. Central é Ralph, hoje é 4 zagueiro. Me conte como foi que o senhor entrou para jogar no ferrinho. Eu estava jogando estrelinha quando o Vicente foi me buscar lá, central jano. O senhor jogava onde? Onde era? Eu estava com o fim. Que ano foi? Foi 50. Me conte um pouquinho como era a vida do ferroviado nessa época. Na vida do ferroviado era todo mundo era empregado, não tinha despesa nenhuma. Eu ganhava folga na hora de treinar. Todo mundo era empregado, a aviação cearense. A aviação cearense. E o que era que o senhor fazia? É a cante da máquina. A cante era a máquina vapor ou a diesel? A diesel. trabalhava com a borrador. Era a folga, né? Todo mundo se cumprimentava. Era uma irmandade só. Você tem mais saudade do trabalho dos amigos? Dos amigos também, né? Lá tinha mais de mil operários no Urugu. Você trabalhou lá na oficina do Urugu? Eu trabalhei lá há 36 anos. Mas fazia alguma viagem também de trem? Não. Só lá mesmo. O que mudou daquela época pra cá? Mudou muita coisa. Lembra daquele tempo que todo mundo era funcionário do culto, né? A pedra é diferente. É CLT, né? Era do lado do teu, né? Oh, era muito legal. Se o senhor voltasse no tempo, o senhor fazia tudo de novo, do mesmo jeito? Do mesmo jeito. O que o senhor mais gosta de lembrança da época que o senhor trabalhava aqui? Aquela brincadeira que tinha na oficina do Urugu, né? como era essas brincadeiras que não tinha aí com a gente? Era brincadeira de oficina, né? Negócio de de corno, negócio de tinha muito? Pelo menos brincadeira já era essa, né? Mas tinha muito ou era pouco? Tinha muito. Hoje tem vaca naquela época? Hoje não tem mais quase ninguém, né? Naquele tempo tinha 4 mil operários. Hoje nós não tem nenhum. Naquele tempo era o último da temporada, né? O pior viagem. Não, eu vim no Nordeste, no Pernambuco, no Pará, na Bahia. Eu vim no passado de mês viajando no pior viagem. O senhor passou a época da Maricó? Quando eu cheguei ele estava no fim. Você gostava mais da Maricó? Mas você não tem aqui? É disso, é melhor. O que é? Eu fui trabalhar até de paletó gravar, gravar, gravar disso. Na Maricó Fumaça, não. Fiz gravar a gente toda. Quando era a Maricó, quando era na Maricó Fumaça não tinha macacão, não. Trabalhava de roupa mesmo. Depois, depois que gravar disso, macacão, chapéu, sapato, se derrepeza da água. Trabalhar de paletó não. É macacão. Tchau, tchau. Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.